Música Kipá ou palmatória é o nome popular dessa planta que pertence à mesma família do mandacaru, cactáceas. Essa espécie é muito comum na Caatinga e é uma planta xerófita, ou seja, está adaptada a climas semiálidos, desérticos ou regiões úmidas. O Kipá tem caule e folhas capazes de armazenar água para períodos de estiagem. O nome científico da espécie é Tatinga inamoena. Ela produz uma flor exuberante de cor alaranjada ou vermelha para atrair visitantes florais, como abelhas, que ajudam no desenvolvimento do fruto. Os animais que se alimentam das sementes dos frutos adocicados do Kipá acabam ajudando na regeneração e conservação da espécie. Eles espalham as sementes na natureza, seja através das fezes ou durante a alimentação. Legenda Adriana Zanotto